E aí galera, primeiro voo do Sertão 7h30 da manhã, eu e o Leandro Leandro tá um pouco aí na frente, tá baixo, mas vai subir Esperar nossos recordes, fazer bom voo, ousar com segurança Voar bem Vamo aí Conectando com o Leandro agora Conectando com o Leandro Conectando com o Leandro Vamo pra próxima Vamo pra próxima Vamo pra próxima Vamo aqui ó Vamo pra próxima Oi Vamo pra próxima 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 Olha aí, olha aí, olha aí. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí